Olá, seja muito bem-vindo ao Alerj Cultura. O Palácio Tiradentes abriu as portas para a música. O projeto Música no Salão, uma iniciativa do Departamento de Cultura, reuniu artistas de grande destaque no cenário brasileiro. No programa de hoje você assiste Robertinho Silva e Carlos Malta. O Palácio Tiradentes O Palácio Tiradentes O Palácio Tiradentes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL